Olha o time do 40s partindo, Wagner Love botou na frente, bateu, prendeu! Wagner Love, gol do Corinthians! Aí não teve pressa, o Cássio segurou, prendeu, mas saiu tocando e de repente dá uma acelerada ao Corinthians, agora enfiada para o Wagner, ele deixou escapar um pouquinho, mas no tom, no tempo, na medida certa para bater cruzado para o futebol do gol!